Opa, estamos aqui fazendo um voo, olha só o pessoal aqui O cara está ali tomando alguma coisa Tem dois casais aí, o rapaz ali de camisa, de blusa vermelha Uma menina ali de touca branca O pessoal ali estendeu o pano, sentou em cima, está só batendo um papo A gente vê um rapaz passando aqui embaixo também, um gordinho passando aqui, tranquilo, de boa Será que o pessoal viu o drone aqui, galera? Olha lá, parece que o cara deu uma olhada para o lado, não sei se ele ouviu o barulho, mas Resolveu deixar quieto A gente está aqui no Phoenix Park, galera, mais uma vez aqui no Phoenix Park, em Dublin, na Irlanda Fazendo um voo de drone aqui para vocês Tem uma espécie aqui de forte, uma espécie de forte, sei lá, parece um forte de guerra, alguma coisa assim Um negócio bem legal, bem diferente Vamos lá para o lado de cá, o centro da cidade, esse lado aqui, aquela fumacinha branca saindo lá embaixo, perto do aeroporto Tem um aeroporto lá longe, tem a fábrica da Guinness ali embaixo também Olha só, galera, esse aqui é o Phoenix Park, um dos maiores parques aqui da Europa, esse daqui, galera, o Phoenix Park Lugar muito legal Olha só o pessoal passando de bike ali Parou uma menina aqui, parece, eu estava vindo um casal, mas a menina parou Deixa eu dar uma focada nela aqui para ver A gente vê um passarinho passando ali embaixo Olha lá, vou dar o zoom aqui na menina Parece ser uma menina, será que é uma menina mesmo? Isso mesmo, é uma mulher lá Não dá para ver se ela está tirando foto Nossa, olha o vento, galera, dá uma olhada no vento para vocês verem Olha só o cabelo da menina aqui, dó Parece que ela está tirando foto de alguém, não sei o que ela está fazendo, será? Tem alguém aqui, será? Deixa eu dar uma olhada Eu dei a impressão que ela estava tirando foto do rapaz Será que ela estava tirando foto do cara? Olha lá, agora o cara vai voltar ali para ela Vou permanecer aqui focado no cara Acho que agora o cara vai ver, né? Fala, deixa eu ver se eu vou ver essa foto aí, se ficou legal Ficou legal essa foto aí, se não ficou boa, tira outra Olha lá, a menina vai passar para ele Olha, acho que eles viram um drone lá A menina dando tchau para o drone, ó A menina falou, ó, tchau, acabou Pelo que eu entendi, foi isso E pelo jeito é isso mesmo Eu acho que ela falou, tirei uma foto de você, agora você tira uma foto de mim É, mas ela está indo embora? Por que ela está indo embora? Deixou o celular na mão do cara e foi embora? O que aconteceu, será? Olha lá, foi embora, largou o cara para trás, ó Estranho, né? Você viu que legal ela fazendo com o braço Ela fazendo um gesto, um movimento com o braço Ela deu tchau e meio que falou assim, ó Acabou, chega, não quero que me filme mais, tchau Já deu, já Olha só que legal, galera Filmando aqui o forte para vocês Vamos dar uma bisbilhotada aqui, ver se tem alguma coisa interessante Olha lá A gente vê duas pessoas sentadas ali Parece que eu vi alguma coisa aqui embaixo O que tem aqui? O que é esses negócios? O que será? Negócio estranho, um monte de negócio aqui Preto e verde, o que é isso? Ah, já sei, está parecendo lixeira Sabe aquelas lixeiras? É isso mesmo, é lixeira Estranho O que será que o pessoal escondeu aqui as lixeiras? Tem um passarinho ali embaixo também Que estranho, né, galera? Olha só Não tem nem telhado mais aqui nessa parte O pessoal colocou umas lixeiras ali Eu acho que eu vou descer aqui, hein, galera Tem um rolo ali Parece um rolo de mangueira, de fio, não sei Estou descendo aqui um pouquinho, mas dá medo, hein Olha só, tem uma lixeira ali também Que provavelmente tombou com o vento A lixeira verde Olha só por dentro do forte que legal Tem um andame ali, parece Uma espécie de celeiro aqui dentro Olha só que legal isso aqui Parece um celeiro, né? Olha que legal Parece aqueles celeiros de filme mesmo Aqueles filmes norte-americanos, né? Bem bacana Olha só que interessante A parte aqui do forte também Onde fica os guardas, né? Nossa, eu achei que era mais alto Parece que é um negócio pequeno Ou será que não está dando para ver direito Por causa do vídeo Tem uma porta ali Tem a grade A janelinha ali para os caras olharem Onde fica sondando, onde o pessoal fica olhando Para avisar se está vindo alguém ou não A gente vê para o lado de fora aqui Tem aquela parte que fica com água, né? Que tem água Para o pessoal não invadir Não escalar o muro Só que aqui no caso está seco, né? Mas é uma parte onde tem água Mais um passarinho passando lá embaixo Olha lá o casal que a gente viu ali Está vendo o casal lá embaixo? O cara apontou para o drone Acho que ele deve ter falado para a menina Olha, vamos ali que tem um drone Sei lá, né, galera? O pessoal ali fazendo uma corrida Fazendo um cooper E olha só que legal, né, galera? A grama bem cuidadinha, né? Essa parte aqui Onde está essa família aqui Está bem aparada a grama, né? Está bem cortadinha Nós vamos dar uma voada aqui para ver Vamos dar uma desbilhotada aqui Ver se a gente flagra alguma coisa interessante Tem um casal aqui A menina está brincando com a bola Já viram o drone também? Olha lá, ela baixou Vou pegar a bola Dá até medo Vai que ela ataca no drone Vou até subir um pouquinho aqui Só para garantir, né? Mais um rapaz ali Com uma bola no pé também Ficou olhando para o drone Drone é um negócio que chama atenção, né, galera? Ronde vê um drone passando Não tem um que não olha É um negócio que automaticamente você olha E sempre que o pessoal ouve o barulho do drone O pessoal olha para o drone E depois fica olhando em volta assim Fala, ué, cadê o cara? Será que o piloto está aqui perto? E esse drone que eu estou usando nesse voo aqui É o Mavic Zoom É bom que você consegue mandar bem longe, né? Mavic Zoom você manda uma distância bem longe Nesse caso mesmo aqui Acho que eu estou uns 800 metros De onde eu decolei, mais ou menos Já já vocês vão ver onde que eu estou, galera Fica de olho no vídeo aí Que vocês vão ver já já De onde que eu decolei No final do vídeo Eu vou ver se eu consigo pousar o drone aqui pertinho De onde eu estou Olha lá a galera ali É brasileiro, parece, hein? Parece que é a camisa de São Paulo Olha o rapaz, está dando tchau Ou será que não é? Pode ser a camisa da Argentina também Olha lá o pessoal dando tchau Galerinha ali, gente boa Está sentado ali do lado da trave Não conhecido onde que é aquela camiseta não Se vocês conhecem aquela camiseta de time Deixa nos comentários aí embaixo Mas se eu não me engano parece o time da Argentina Porque ele tem um time da Argentina Que tem uma camiseta desse jeito Que é branca com listra vermelha na vertical Esqueci o nome do time Mais uma galerinha aqui, ó Chegou de bike Olha lá, tem quatro pessoas Quatro bikes A bola ali do lado O cara está usando a bola ali para encostar o braço Está vendo? E olha lá aquilo lá que eu falei Está vendo? O pessoal vê o drone e fica olhando em volta Para ver onde que o piloto está O pessoal automaticamente imagina que o piloto está pertinho Engraçado, né galera? Olha só Aqui na frente é um hospital Vamos ver se a gente chega ali perto do hospital Se eu não me engano tinha um hospital aqui por dentro Eu acho que é aqui, né? Não conheço muito bem direito aqui ainda Mas se eu não me engano é aqui o hospital É para ser esse prédio aqui, ó Não sei se é só esse prédio Parece que tem um prédio amarelo Tem outro prédio aqui para trás Mais um prédio marrom lá atrás, não Eu acho que o hospital deve ser esse aqui mesmo Tem uma plaquinha verde aqui embaixo Deixa eu tentar dar o zoom ali perto daquela caçamba de lixo Está vendo a plaquinha vermelha ali? Não consegui entender nada Não fumantes Ah, está muito longe Eu não vou chegar ali não, galera Está longe Mas olha só que detalhe engraçado dessa árvore Uma árvore meio vermelha Está vendo? Bem vermelha as folhas dela Dá para ver que está balançando bastante Por causa do vento também Nossa, bem interessante, né galera? Eu acho que o hospital é aqui Vou subir mais um pouquinho Apesar que esse drone aqui não faz barulho, né? Mas eu não quero incomodar nenhum paciente do hospital A gente tem especialmente proibido fazer barulho, né? Perto de qualquer hospital Esse drone meu aqui é bem silencioso Ele é maior que o Spark E é mais silencioso que o Spark Mas mesmo assim eu vou dar uma subida aqui Para não ter perigo de incomodar ninguém, né? Não quero incomodar ninguém aqui A gente vê aqui uns... Dois carros amarelos Ah, estou achando que é ambulância esses carros aqui Está vendo? Olha lá escrito ali, olha Apenas ambulância Está escrito no chão Stop Tem ali dois carros ali Um preto e um azul Isso daqui parece ser duas viaturas Eu acho que é mesmo Está escrito ali AMB É isso mesmo Olha lá escrito ambulância no capu dele Os dois está escrito ambulância no capu Está vendo? Legal, né? Bem interessante Acho que o hospital vai ser aqui mesmo Então para as ambulâncias está aqui, né? Só pode ser aqui o hospital Deve ser esse prédio grande mesmo Que a gente acabou de ver, né? Que tem uma fachada amarela Parece um bloco de prédio, né? Não é um só Está vendo? Tem um prédio grande aqui no formato de L Um outro prédio grande ali Bem grande mesmo Tudo junto um no outro, né? Tem um outro prédio maior aqui atrás Isso daqui parece mais uma escola Do que um hospital Mas sei lá, pode ser quartos Alguma coisa assim Ou condomínio residencial Não sei Olha só para vocês verem, galera Isso daqui está mudando Uma desbilhotada bem grande O que é isso aqui, será? Tem uma cruz na ponta? Negócio diferente O que é isso? Está parecendo uma capela Uma igreja Alguma coisa parecida Olha só que diferente Tem uma cruz bem na ponta ali Está vendo? Bem na ponta da torre Tem uma cruz Tem mais uns negócios No chão ali atrás Está parecendo um cemitério Caramba, é um cemitério isso daqui? Nossa, nem imaginava que tinha um cemitério aqui dentro Rapaziada, olha só Tem poucos túmulos, né? Deve ser um cemitério bem Sei lá, talvez apenas pessoas importantes da cidade Alguma coisa do tipo Porque esse lugar que a gente está É um lugar bem importante É um parque O Phoenix Park É um dos maiores parques da Europa Não só da Irlanda, como da Europa Um parque muito grande De dentro do parque Tem um cemitério bem pequeno Com poucas Poucos túmulos Descer aqui um pouquinho Ver se dá para ver alguma coisa aqui E é túmulo mesmo, galera Olha só Realmente é túmulo Olha lá, tem umas cruz ali Em cima do túmulo Está vendo? É, isso daqui é um cemitério mesmo Tem um muro ali É o muro O cemitério todo fechado com um muro Acho que isso daqui que a gente viu Deve ser uma capela mesmo, né? Que tem a cruz ali na ponta Mais ambulâncias ali atrás Mais um carro ali também Mais uma ambulância de carro, né? Em formato de van Para levar as macas E em formato de carro também Que é para levar, às vezes Para levar só médico Ou alguma coisa assim Caramba, é bem interessante, né, galera? Vamos dar uma passada aqui, ó E olha só aquele prédio branco lá atrás Está vendo? Um prédio branco lá na frente Aquilo ali é a Embaixada Norte-Americana Tem uma bandeira balançando lá, ó Dá para ver daqui que tem uma bandeira Está vendo? Aquilo ali é a Embaixada dos Estados Unidos, galera Na verdade é a residência do Embaixador, né? A Embaixada fica no centro Aquilo ali é a residência do Embaixador Eu fiz um vídeo Vou deixar no card aqui em cima para vocês verem Fiz um vídeo especialmente mostrando ela Se vocês quiserem ver como que é a casa do Embaixador dos Estados Unidos Aqui na Irlanda Dá uma olhada nesse vídeo Que eu estou deixando aqui em cima no card Aqui, só clicar que vocês vão direto para ele Espero que vocês gostem É um vídeo que ficou bem legal Olha só que engraçado aqui embaixo Estou passando aqui Parece que tem uma espécie de estrada, né? Está vendo aqui, ó Foi feito... Foi limpo Foi feito... Parece uma estrada Apenas nessa parte É porque aqui tem bastante bicho solto, né, galera? Aqueles... É uns veados que fica solto aqui pastando Talvez o pessoal não corta toda a grama do parque Para não faltar comida para eles, né? Porque acho que eles comem grama também Olha só Aqui na frente dentro do parque Tem um obelisco, está vendo? Eu queria mostrar para vocês Olha só o obelisco ali Igual aquele que tem em Ibirapuera Eu não vou chegar lá Porque o vento está muito forte E esse obelisco está um pouco longe também De onde eu estou, está vendo? Dá para ver que lá no fundo No centro da cidade Tem um estádio também Não sei se vocês conseguiram ver Eu moro do lado daquele estádio, galera Minha casa é do lado do estádio Olha só os bichos que eu falei Olha só o tanto de bicho aqui, está vendo? O pessoal ali tirando fotos com os bichos E são uns bichos bem calmos, né? Uns bichos bem... Bem carinhosos, né? Não é tão silvestre assim, está vendo? Fica bem de boa no meio das pessoas O pessoal está ali alimentando eles, né? É até importante dizer que não pode alimentar Só que mesmo assim o pessoal vem e alimenta eles Para tirar foto, né? Para eles chegarem perto Por isso que eles são sempre bem... Eles não têm medo das pessoas, né? Porque esse bicho aí Se você chegar na selva e tentar chegar perto dele Eu acho que eles não vão deixar não Porque eles estão bem a risco, né? Eles são medrosos, não sei Acho que eles são mais medrosos, né? Não tem perigo de eles querem machucar você Mas eles não deixam chegar perto, né? E aqui não Aqui como o pessoal dá comida Vai deixando eles manso E eles deixam chegar perto Aí o pessoal vai e tira foto com eles Olha, tem mais pessoas aqui jogando bola, está vendo? O pessoal jogando futebol ali, ó Dois, quatro, seis Seis pessoas, ó Todo mundo aqui anda de bike, está vendo? Todo lugar que você vê gente A maioria dos lugares que tem gente assim Sentado, curtindo a natureza Tem bike também por perto, né? O pessoal anda muito de bicicleta aqui Usa muito bicicleta É um lugar que quase não tem subida Por isso que é bom andar de bicicleta, né? Que você quase não pega subida E quando pega, é subida fraca Que dá pra você subir pedalando Não é aqueles morros igual tem no Brasil Que as cidades brasileiras Você vai andar de bicicleta Às vezes você tem que descer Pra subir empurrando a bicicleta, né? Porque tem uma subida muito grande Tem um morro grande E olha só, eu tô chegando aqui, ó Nessa cruz É um monumento em homenagem aos papas Teve missa de dois papas aqui, galera Olha lá o rapaz apontando o dedo ali Pra alguma coisa Será que ele imaginou que o drone veio dali E o piloto tá ali? Pode ser Alguma tava falando dessa cruz aqui, ó Teve dois papas que fizeram Fizeram missa aqui, né? Nesse parque E essa cruz foi É um monumento, né? Em homenagem a esses papas Olha só a vista da cruz Que legal É realmente um parque bem bonito, né, galera? E hoje tá bem movimentado Hoje é um domingo A gente tá aqui fazendo um voo em FPV aqui Esqueci de falar esse detalhe, né? Que tô voando em FPV Com óculos de realidade virtual Tô aqui com o meu amigo Cleito Aqui do lado Que sempre que eu vou voar em FPV Eu não gosto de ficar sozinho, né? Porque é perigoso alguém chegar E mexer e fazer alguma coisa, né? Por perto Eu não gosto de voar sozinho Então tô acompanhado do meu amigo Cleito Olha só que imagem legal pra vocês aí, galera Eu tô aqui No pé dessa cruz aqui, ó Tô até falando Já tem que tomar uma água Que a voz tá ficando seca Mas eu já vou pousar já, galera Tô aqui Tô olhando aqui, né? Já tô abaixando o drone Já tô olhando se não tem criança por perto Se não tem cachorro Tem um menininho ali Só que ele tá sentado perto da mãe Então dá pra me pousar tranquilo Não tem nenhum animal por perto Não tem nenhum animal chegando Tô vindo aqui pro pouso A gente vê meu amigo Cleito aqui do lado Já tá olhando pros lados Pra falar pra mim Se não tem ninguém perto Eu vou pousar Tenho que chegar e já pousar Tá vendo? Aí você chega Pousa Sem perigo nenhum Pronto Pousei Agora eu vou parar as hélices Vou tirar o óculos aqui E é isso aí, galera Obrigado aí por ter acompanhado até agora Se inscreve aí Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau